Olá pessoal, sou Thiago Puccini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, quinquagésimo, quarto Dr. Apple News toda sexta-feira, aquele resumão de notícias que o pessoal já está acostumado, com a ajuda de muita gente, que eu sempre vou agradecer aqui, o Antônio, o Renato, o Gilberto, o Sandro, muito obrigado a todos vocês pelas sugestões de pauta. Vamos lá, temos bastante notícia para comentar hoje, eu espero ser breve para não ocupar muito tempo de vocês. Começando com as notícias históricas que a gente sempre começa, a gente tem aí no dia 4 de julho de 1985, o Steve Jobs visitando aí Moscou, a União Soviética, no caso naquela época ainda a União Soviética, para tentar abrir um mercado por lá, a intenção dele era abrir uma fábrica produtiva de montagem lá na Rússia, e tentar desenvolver o produto lá dentro. Tinha até falado para o presidente Bush na época que ele queria começar a revolução por debaixo. E ele foi avisado pela turma lá para não ficar comentando sobre coisas políticas e tal, que a situação ainda estava muito delicada, principalmente a respeito do Trotsky, que o Trotsky naquela época não estava sendo muito bem visto, ele tinha sido exilado lá atrás, como inimigo do povo, etc. E o Steve Jobs tinha uma certa admiração pelo Trotsky, e numa convenção, numa palestra na Universidade de Moscou, ele acabou falando bem do Trotsky e tal, e o pessoal ficou ressabiado com ele, e botaram a KGB na cola do Steve Jobs. Ele comenta até que quando ele estava lá no hotel, várias pessoas apareceram dentro do quarto dele lá para consertar a televisão, sendo que ele nem tinha pedido para consertar a televisão, ele tinha certeza que aquilo ali era alguma manobra de espionagem da KGB para ficar no pé dele. Então ele passou por poucas e boas ali, por conta de não seguir as orientações da turma que tinha agilizado todo esse encontro lá entre Estados Unidos e Rússia, União Soviética na época, inclusive o advogado que fez todas essas conexões para ele poder ir para lá, o Steve Jobs comentou que ele achava que esse cara era algum agente aí, ou da CIA, ou da KGB, enfim, foram momentos de tensão aí para o Steve Jobs, por conta de falar coisas que não devia na hora que não devia. Então são histórias aí engraçadas, na época tensas, mas hoje a gente vê como as coisas aconteciam e o perigo que ele passou na época, inclusive isso ficou na ficha dele lá no FBI, na ficha do Steve Jobs no FBI, tem essa visita, tudo o que aconteceu, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, está tudo relatado nesse dossiê aí do Steve Jobs dentro do FBI. Olha só que interessante como era na época. A próxima notícia histórica que nós temos aí é a saída efetivamente do Guil Amélio. A gente comentou na semana passada a respeito daquele anúncio das perdas gigantescas da Apple, de 1,6 bilhões, se eu não me engano, e uma semana depois ele realmente foi exonerado do cargo de CEO, e que depois o Steve Jobs acabou assumindo, pela primeira vez ele assumiu como CEO da própria empresa. Quando ele montou, a gente lembra lá no comecinho da história da Apple, eu contei essa história, quando eles montaram a Apple pela primeira vez, o Steve Jobs era muito jovem e não tinha condições de ser o CEO, e entrou o Mike Markula como CEO para poder tocar a empresa e a parte operacional. E o Steve Jobs ficou mais focado na questão de produto, desenvolvimento, pesquisa, etc. E agora, só em 97, ele teve a oportunidade de realmente ser o CEO da própria empresa, com a saída do Guil Amélio. Ele levou uma bolada, o Guil Amélio levou uma bolada, acho que foi 130 mil ações, se eu não me engano, alguma coisa assim, um pouquinho mais de 130 mil ações da Apple. Imagina o que isso vale hoje. E aí, logo depois que ele saiu, ele acabou montando uma empresa junto com o Osney, um terceiro sócio, para fazer a parte de Venture, Venture Capital, para poder investir em outras empresas e etc. Mas essa foi a passagem do Guil Amélio dentro da Apple, que acabou culminando aí na volta do Steve Jobs. Temos também aí no dia 3 de julho de 2001, a Apple finalmente enterrando o Power Mac G4 Cube. Essa máquina que eu acho espetacular, um design, assim, absurdo. A máquina muito poderosa, porém, não vingou. Foi o primeiro fracasso aí do Steve Jobs, depois da volta dele, né, para a Apple, na segunda vinda do Steve Jobs. Foi o primeiro fracasso dele com relação a um equipamento. Muita gente tem essa máquina, mas as pessoas acabavam preferenciando o Power Mac G4 àquela torre, né. Mas essa máquina é realmente muito bonita, ela foi apelidada de torradeira, e era uma ideia já antiga do Steve Jobs, né. Já há 10 anos atrás, ele já tinha feito o Next Cube, ele tinha essa tara por fazer um computador em formato de cubo, né. E ele conseguiu fazer algo, assim, o fino da arte, né, com esse equipamento. Olha só como é que ele era por cima. Ele não tinha fã, ele não tinha ventoinha, era algo que também o Steve Jobs nunca gostou, por conta do barulho que isso fazia. E era por convecção que o ar quente saía nessa grelha superior aí. Então a máquina era muito silenciosa e muito poderosa. E o CD, ela era colocada por cima, né. E a hora que ele injetava, ele saía que nem uma torrada, né. Por isso que o pessoal chamava de torradeira. Mas é uma máquina, sim, espetacular. O Cube e o iMac, o Abajur, né, pra mim são as duas máquinas mais icônicas que a Apple já fez em termos de design. É realmente muito, muito bonita. Uma máquina, assim, tão à frente do tempo que o mercado não entendeu, não comprou a ideia e acabou sendo enterrado aí nesse dia, no dia 3 de julho de 2001. E logo na sequência a Apple estaria lançando aí o seu primeiro iPod. Então depois de um fracasso fenomenal com o Cube, a Apple lança um produto que foi um sucesso mundial e que pavimentou todo o caminho aí pro iPhone, pro iPad. Essa mudança toda de civilização que nós tivemos com a introdução desses equipamentos. Então é uma marca histórica aí pra evolução dos equipamentos e principalmente pra evolução da Apple. Nós temos também no dia 5 de julho de 2006, olha só, 2006, a Apple encerrando aí a produção do iMac. O iMac não é iMac, é I com E, né. O iMac era uma máquina de baixo custo, porém muito poderosa, mais poderosa inclusive do que o iMac da época, né, voltado pro mercado educacional. A gente sabe que a Apple é muito forte no mercado educacional lá nos Estados Unidos e ela desenvolvia esse produto específico pra colégios, universidades, etc. Era uma máquina que tinha um layout parecido com o iMac, mas ele não tinha aquele handle, aquela garra na parte de trás pra você levar a máquina pra lá e pra cá, até porque ela ficava lá no laboratório de informática das escolas, né, o tempo todo fechado. Ela tinha esse visual leitoso, branco leitoso, e o pessoal na hora que tava desenvolvendo esse produto até apelidou de iLamp, né, uma iLâmpada, né. E realmente era uma máquina que quando eu vi pela primeira vez, na assistência que eu trabalhava, eu achei até que era um clone, alguma coisa muito esquisita, eu nunca tinha visto nenhum tipo de propaganda, nenhuma divulgação da Apple com relação a isso. Eu achei muito estranho essa máquina, né, mas realmente é uma máquina produzida pela Apple. Nessa tampa da frente aqui, é onde ficava o leitor de CD, de DVD, acho que na época era só CD, né, e a tampa abria assim como se fosse uma lingueta e o CD saía. Era algo realmente muito diferente do que a gente tava acostumado, mas era uma máquina muito boa, realmente muito potente, com um monitor flat, né, um monitor reto, mas marcou aí o fim da Apple com os monitores de tubo. Até essa data, 2006, né, um ano antes do lançamento do iPhone, a Apple ainda produzia máquinas com monitor de tubo. Coisas que as pessoas hoje em dia nem sabem, né, os mais jovens que acompanham o canal aí nem sabem o que seria isso. Eu lembro de colocar a mão perto do monitor e os pelinhos todos eriçavam, assim, né, por conta da eletricidade estática. Era realmente uma outra tecnologia. E a partir desse momento a Apple focou essencialmente nos monitores de LCD, agora passando pra OLED, etc, né, a tecnologia vai mudando, mas a gente tem esse marco aí até 2006 a Apple fabricando produtos com o tubo de imagem, né, com o monitor com tubo de imagem. Bom, vamos pra próxima. A gente tem também aí no dia 2 de julho de 2010 o Antenagate. O Antenagate foi um fiasco aí da Apple com o iPhone 4, né. O iPhone 4 foi um sucesso absurdo de vendas, um recorde de pré-venda absurdo, e só que logo depois o pessoal começou a reclamar porque a própria carcaça do iPhone, o frame do iPhone, a moldura dele, era utilizada, e ainda é hoje, como parte da antena. Mas dependendo do jeito que você segurava, você fechava o contato e a sua conexão com o celular, com a antena de celular, caía, sua ligação caía. E aí muita gente começou a reclamar a respeito disso. O Steve Jobs deu de ombro, chegou a falar pras pessoas, ah, segura teu iPhone de uma forma diferente, enfim, Steve Jobs sendo Steve Jobs, né. Mas enfim, nessa convenção ele assumiu uma falha realmente de projeto, né, e ofereceu aí pras pessoas algum tipo de reembolso e um bumpzinho, né, uma capinha que só pegava na borda, não protegia nem na frente nem atrás, pra justamente não dar o contato na antena. Mas isso aí avança até hoje. A gente vê ainda ações contra a Apple, né, ações jurídicas contra a Apple até hoje a respeito desse assunto do antena gate, né. Mas foi assim, deve ter sido difícil pro Steve Jobs subir no palco e realmente assumir essa falha, que foi uma falha realmente de projeto aí do produto. Mesmo assim o produto vendeu pra caramba, vendeu que nem água. Bom, agora vamos para as notícias aí seculares. A gente tem o Ming Chico, o nosso oráculo mais certeiro aí de rumores da Apple, dizendo que a Apple vai diferenciar ainda mais os iPhones do modelo Pro do modelo convencional, o modelo normal. E provavelmente a diferenciação também vem no processador. Então, possivelmente, o processador novo, o A16, só vem na linha Pro, não vem na linha do iPhone 14 normal. Eu acho interessante isso, porque você diferencia mesmo os produtos, né, inclusive faz a marcação de preço também, pra poder valer a pena você comprar o Pro ou você comprar o iPhone normal, dependendo da sua necessidade e dependendo do seu bolso também. Então a gente vai ter algumas modificações grandes aí, antigamente não era tanto, né, era mais a questão da tela, depois agora a questão da câmera, mas agora a gente vai ver uma diferenciação maior aí entre a linha Pro e a linha normal. Bom, a cadeia de suprimentos da Apple, o supply chain aí dos chips, né, que é tudo feito lá no Oriente, né, a TSMC, tá dizendo que vai ter que aumentar os preços aí drasticamente por conta dessa inflação mundial aí que tá assolando o planeta todo, por conta de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, e chegou aí também na cadeia de suprimentos da Apple, então pode ser que nós tenhamos aí um aumento de preço nos iPhones, nos iPhones, nos Macs e tudo mais, por conta disso, eu não sei até quando a Apple vai segurar os preços lá fora. E aumentando lá fora, aqui no Brasil, com certeza, bota um zero a mais, né, passa a vírgula pra direita, bota um zero a mais, e é isso que vai ser aqui no Brasil. Então preparem os bolsos, porque provavelmente vem aumento nos preços aí por conta disso tudo que tá acontecendo. A União Europeia aprovou uma legislação aí, aquilo que a gente vem falando já há um bom tempo, com muita preocupação, né, ela aprovou uma legislação contra aí as medidas de privacidade que a Apple tem no seu iPhone. Eles inventaram a ideia aí de que essa proteção de privacidade que os equipamentos da Apple oferecem pros seus usuários acabam atrapalhando o governo, o sistema jurídico, etc., pra busca de crimes que são cometidos, né, informações falsas, assédio, pornografia infantil, etc., todas essas coisas. Então eles dizem que essa proteção de dados acaba protegendo crimes, né, só que não tem muito jeito, né, ou você protege tudo ou você não protege nada. Então é algo realmente muito preocupante o que a União Europeia tá fazendo, pode ser que force aí a Apple a abrir brechas no seu sistema, e não só a Apple, mas o Google, o Meta, etc., mas a gente sabe que entre os três, né, a Apple ainda é o mais seguro, mas vamos ver como é que vai funcionar essa legislação aí, se a Apple realmente vai concordar, se vai, enfim, modificar o teu sistema, abrir brechas no seu gatekeeper, na sua proteção aí de dados, e como que o mercado vai responder com relação a isso. Realmente muito, muito preocupante esse avanço aí dos governos e dos legisladores com relação à parte de tecnologia e de privacidade de dados, porque a gente sabe que no fundo, no fundo, eles não querem proteger, não. Eles querem saber as nossas informações, querem ter acesso às nossas informações pra ter algum tipo de controle, né, então vamos ter cuidado com relação a isso. Bom, uma patente que apareceu aí com relação ao novo case do AirPods Max, né, a Apple lançou o fone de ouvido, né, que cobre a orelha toda, e lançou um casezinho aí muito simpático que as pessoas acabaram apelidando de sutiã, realmente ele parece um sutiã, foi alvo de muita, muita, muito meme, muita palhaçada na internet com relação a isso, e a Apple tá produzindo aí pela patente, tá produzindo um novo case e que vai parecer uma bolsa, então de sutiã vai pra bolsa, com um fechamento magnético, inclusive, e pode até ser que haja alguma alteração no design do AirPods Max, então vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, olha lá, aqui estão os desenhos aí da patente que foi dada entrada pra registro da Apple, então acho que a Apple vai querer fugir aí, mas não adianta, né, você sai de um meme e entra no outro, não tem condição, tem que levar na brincadeira, senão você fica doido. Apple Watch, a gente tem aí alguns rumores, falando bastante do Apple Watch, estão dizendo agora aí que o modelo 8 vai ter um aumento de 5% no display, o display vai ser 5% maior, e que a gente vai ter aí 3 modelos, e talvez tamanhos diferentes também, de Apple Watch. O terceiro modelo que vem falando aí é um modelo pra exploradores, um modelo pra esportes radicais, onde ele vai ter algum tipo de camada emborrachada pra proteger melhor aí o Apple Watch. Então muita gente que faz caminhada, faz bicicleta, faz escalada e tal, fica com receio de estragar o equipamento, né, acaba comprando bumpzinhos, acaba comprando capas pro Apple Watch, mas a gente sabe que não fica tão legal assim quanto o próprio produto. Então provavelmente a Apple vai entrar nesse mercado, vai quebrar um pouco a venda aí dessas capas, né, mas vai oferecer um equipamento mais resistente, com um acabamento diferenciado aí, pra quem gosta de esportes radicais aí, pra não ficar triste com alguma amassada ou arranhão no seu Apple Watch. Então vamos ver o que vai acontecer, o que vem pra frente. Bom, o Mark Gurman, que é um outro vazador de informações aí, de rumores da Apple, ele acerta uma, erra outras, né, a gente não pode bater muito o pé, porque ele já errou várias aí com relação a rumores da Apple, tá dizendo que a Apple continua trabalhando num iMac Pro, um iMac mais potente, com uma tela maior, pra fazer a família aí completa. Teria o iMac coloridinho, o iMac pro usuário comum, e um iMac mais sóbrio e mais potente pros usuários Pro. Não sei se isso vem, porque a gente tem aí o Mac Studio, né, com o display, vamos ver se isso realmente vai acontecer, se ele vai tá certo aí nesse rumor que ele tá lançando aí. E um outro rumor do Mark Gurman é que o AirPods Pro 2 não teria aí aqueles sensores de saúde, de batimento cardíaco, de temperatura, que teria aí, estaria sendo ventilado aí na internet com relação ao AirPods Pro. Então ele já deu pra trás, já disse que não vai ter, disse que tinha, disse que agora tá dizendo que não vai ter, então a gente fica meio assim, não sabe exatamente o que vai acontecer, não tem jeito, tem que esperar. Tem muita gente que me pergunta, como é que vai ser, o que vai ser lançado e tal, a gente não tem certeza de nada, né. Dentre os rumores todos, o Ming TQ é o mais certeiro nas suas previsões, né. Mas a gente sabe que na última hora tudo pode mudar. O governo dos Estados Unidos está planejando aí oferecer uma medalha de honra, né. Como é que é? Aqui, ó. Presidential Medal of Freedom. É uma medalha presidencial da liberdade por Steve Jobs, posto, obviamente, ele já morreu, né. Mas ele deve receber, aí a família dele deve receber, em nome do Steve Jobs, essa medalha, essa honra presidencial pela liberdade, aí. Por conta de todas as coisas que ele fez, né, eles falam aí, é uma mais alta honraria civil que o presidente pode oferecer, né. para quem fez contribuições exemplares para a prosperidade, valores e segurança dos Estados Unidos, paz mundial, e outras empreitadas aí, civis e públicas, privadas, com relação à melhoria aí, né, das comunicações, no caso do Steve Jobs, privacidade, etc. Então, o governo dos Estados Unidos, reconhecendo aí os serviços, a genialidade do Steve Jobs. Agora a gente tem aí no iOS 16, muitos recursos que foram lançados, né, a gente sabe que muita coisa acaba não saindo logo que o sistema é liberado, né. A gente tem aí muitos exemplos, principalmente no Mac, onde eles anunciam uma feature, mas isso vai realmente acontecer só mais para frente, com outras atualizações, como no caso do Sidecar, que demorou para aparecer, o Universal Control também, né, foi anunciado no Monterey, mas foi lançado, foi realmente efetivado só há poucas semanas, né. Então o iOS 16 provavelmente vai seguir esse mesmo caminho. Eles vão lançar o sistema, mas alguns recursos vão ficar para depois, nas próximas atualizações, como o Freeform, como estão dizendo aqui, que é aquela lousa, né, interativa, que a gente vai poder utilizar entre as plataformas, o Matter, que é aquele recurso de unificar os sistemas de automação da casa, o SharePlay com o Game Center também, pode ser que venha mais tarde, o Live Activities, que são aqueles widgets que vão alterando automaticamente no Lock Screen. Então tem muitas coisas aqui que podem ser lançadas depois aí do, da liberação, da atualização do iOS 16. Isso acaba sendo um pouco de tiro no pé da Apple, porque ela faz o marketing daquilo ali, e isso vai ser lançado só bem depois, né. Então não sei se é muito certo, eu acho que ela deveria segurar um pouco mais essas informações, e lançar realmente quando estiver pronto. Mas, enfim, opinião minha, tem muita gente que fica ansioso para sair logo o novo sistema, mas por que que é os recursos, né. Então fica aí esse pensamento aí com relação a essa estratégia da Apple. Uma outra, um outro rumor que está lançando aí é com relação a um novo lockdown, um novo modo de travamento do iPhone. A gente sabe que o iPhone tem brechas, né, e toda a parte de comunicação, quando você troca a informação com outros sistemas, com outros equipamentos, existe uma brecha, né. E quando há esse tipo de vazamento de informação, ou quando há algum risco de invasão ou de vazamento de dados, a Apple vai lançar ou pretende lançar, né, um modo de lockdown aí rápido, onde você aí com dois cliques vai poder reiniciar o iPhone e ele vai fechar todas as portas de comunicação. Então, por exemplo, você não vai conseguir mais mandar mensagem, você não vai conseguir ligar pra FaceTime de pessoas que você nunca ligou antes, ele vai inibir o Java, que a gente sabe que o Java tem furos aí como se fosse um queijo suíço, o Java não é seguro, né, apesar de ser útil, mas ele não é seguro. Então, numa situação aí de desespero, numa situação em que você acha que teu iPhone tem algum tipo de risco, as suas informações estão arriscadas, você pode apertar esse modo de lockdown aí e ele rapidamente reiniciar o equipamento e travar vários recursos aí de comunicação do equipamento. Você abre mão de uma coisa pra ter outra, né, não tem muito jeito com relação à parte de tecnologia. Então, é um recurso que talvez seja bem-vindo, dependendo de como vai ser aplicado, né, talvez seja bem-vindo aí pros usuários do iPhone. Uma nova regulamentação aí da União Europeia avançando novamente, mais um passinho, né, querendo que o WhatsApp ele receba notificações, receba comunicações de todos os outros comunicadores, o Telegram, o Theram, não sei como é que o pessoal fala isso aí, né, mas a gente tem aí uma abertura de comunicação. É óbvio que pro usuário que não tá muito preocupado com a privacidade, isso é bom, porque você vai usar um programa só e vai poder se comunicar com todos os outros. Mas a gente sabe que na hora que a comunicação sai de uma empresa e vai para outra, você perde o controle, né, é o que o pessoal das outras empresas estão dizendo, isso aí é perigoso porque a gente perde o controle da segurança. E a gente sabe que o WhatsApp não é tão seguro comparado com outros comunicadores. Então, mais um avanço que a União Europeia tem feito aí com relação a dados e a gente sabe quais são as razões, né, de bonzinho não tem nada. Então, vamos ficar atentos com essas informações. Eu acho que essa é a última informação, é, essa é a última notícia que eu separei para vocês nessa semana. Eu agradeço a companhia de todos vocês nesse Dr. Apple News, compartilhe o vídeo com seus amigos para que eles se mantenham atualizados também e convido a todos a acessar o site Dr. Apple.com.br conhecer os cursos completos que nós temos lá para vocês se matricularem e também lá tem os meus contatos caso você precise de um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.